eu postei um vídeo curto mostrando o modelo que eu quero fazer o tanque de peixe repetir aqui ó o tanque de peixe vai ser nesse lado aqui a parede dali pra cá aí eu fiz uma maquetezinha aqui de como vai ficar o tanque a parede ó aqui eu vou botar pedras nessas pedras aqui vai ser rebocado de cimento aí eu tenho um tanque de peixe lá em casa que tem um problema eu já impermeabilizei até com argamassa mas em certo período começa a vazar da rachadura e lá é todo revestido de ferro rebocado mas mesmo assim porque nossa região aqui tem uma leve vibração sísmica e aí rachas casa não tem jeito a gente pode fazer do jeito que for estrutura mais racha e aí com esse problema lá o que que eu decidi fazer aqui vai ser duas pareia de pedra aqui uma do lado e outra de outros claro que nessas pedrinhas aqui não as pedras vão ser essas aqui ó grande aqui essas pedra que tem entre 20 e 30 centímetros de grossura e essa esperança que eu vou empilhar elas assim nesse modelo encaixada no centro vai ser pega uma argila tipo essa daqui e vai botado aqui aí quando eu fizer uma certa altura faz uma viga em cima dá para não para não ter perigo de estourar e aqui ó desse lado todinho tanto vai ser rebocado com cimento para água mas o que que acontece quando essa parede aqui acha que ela vai rachar com tempo aí quando a água chegar nessa gila aqui a gila vai ver dar água para não ficar com vazamento como lá no meu tanque aí eu fazer esse modelo aqui como eu vou fazer as duas paredes reta e o tanque tiver água aqui dentro e esse modelo aqui não for o que eu tô esperando eu só faço fazer uma parede de cimento desse lado aqui no futuro que aí eu não vou ter de mexer com essa estrutura toda estourar o tanque nem nada só faço fazer aqui uma parede aqui desse lado que é o lado de fora aqui aqui ó eu tô imaginando a detalhe aqui o lado de dentro e aqui o lado de fora que é onde vai ficar água represada desse lado aqui ó aí eu faço a parede aqui de cimento toda uma estrutura impermeabilizada e essa estrutura aqui mesmo rachando ela não vai ter perigo de estourar vazamento porque essa área de gila aqui vai agir como um sistema de vedação o cimento é muito bom mas com o tempo não tem jeito ele racha aí que a cada vamos supor com um metro de altura eu faço uma viga viga em cima com ferro outro metro vai dar um metro e meio mais ou menos aqui eu acho que uma viga já vai segurar a estrutura então fica mais mais barato um pouco do que fazer tudo no concreto e mais seguro porque tem essa parte aqui de agila no meio é meu projeto se alguém tiver uma opinião melhor para e se puder compartilhar comigo eu agradeço e aí daí daqui para frente é só ver o detalhe que eu vou gravando começar a parede daquele ponto ali assim que essa pedra aqui de cima é fraturada então tem que fazer limpeza para encher de tirar ela aqui o lajeiro essas aqui ó tem falha aí eu vou tirando aqui ó já me tá bom isso aqui é porque eu já levantei aí eu vou tirar esses blocos de pedra aqui que eu já tô tirando esse para fazer o outro lado da parede aqui ó aí com fé em deus daqui um isso aqui é um projeto quando eu tiver nas horas vagas quando eu não tiver muito trabalho para fazer eu venho aqui e faço um pouquinho vai demorar para ser feito